Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. De acordo com o portal por ep.opli, a novela Terra Prometida foi esticada em 20 capítulos. Com isso, o folhetim bíblico da Record TV só vai chegar ao fim em 13 de março, segunda-feira, quando será substituída por Rico e Lázaro, trama na qual Stefano e Brito será uma vilã. Com a mudança, o folhetim de Renato Modesto vai ter 170 capítulos. A previsão inicial era de aproximadamente 150. Ao por ep.opli, a Record TV não confirmou a data. Segundo o colunista Ricardo Feutrin, nesta quinta-feira, 12, A audiência do folhetim no mercado nacional de televisão é de 14.1, supera os 10 mandamentos. Nova temporada, que somou 14.0, entre abril e junho de 2016. Mas fica atrás de os 10 mandamentos, que entre março e novembro de 2015, fechou com 15.4 e chegou ao primeiro lugar algumas vezes. Em São Paulo, a terra crava até agora 14.4. No dia 5 de junho, quando foi ao ar o primeiro capítulo, a novela teve média inferior à estreia da segunda temporada de Os 10 Mandamentos. Saiba o que vai acontecer na reta final como por ep.opli antecipou. Algumas mortes vão marcar os últimos capítulos do folhetim. Maquir perde a vida ao evitar o assassinato do até então rival, Rune, em uma batalha. Após passagem de aproximadamente 10 anos, Samara é encontrada em caverna fraca e descabelada por Zaqueu. A assassina de Abel só tem tempo de pedir desculpas por seus atos antes de morrer. Também na reta final, Arune é flechada por Tobias e Caim Hill. Resgatada por soldados cananeus, acaba sendo feita refém por Adonis e Deque. O final feliz da mulher de Josué ocorre quando o líder de Israel a salva, com a ajuda do soldado mascarado. por Guilherme Guidoritti Fonte ht tep 2 pontos barra barra www.purepopli.com.br barra notícia barra terra prometida esticada e último capítulo ser exibido em 13 de Marcos sublinhado 154 6 7 0 barra 1 Música